Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta segunda-feira 27 de agosto, 15 horas e 2 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração, a OPL Mine Ela está oferecendo aí no cadastro, após o seu registro, 2325 Dogecoins que você pode estar trocando por capacidade de mineração, beleza? O rendimento diário da plataforma não é alto, é de apenas 0,4% e o sistema de referidos, você pode estar aí ganhando até 10% do valor investido pelos seus indicados, beleza? Vamos à questão do registro, mais acima basta você clicar em Syngap ou clicar aqui em Registrar, tanto faz É apresentado um pequeno formulário para você estar se registrando preencher aqui com o login que você desejar o e-mail, sempre é bom usar um e-mail válido, caso você tenha interesse em entrar em contato com o administrador da plataforma a senha, repetir a senha e resolver esse pequeno captcha, beleza? Mais abaixo é preciso marcar aqui a caixinha, né? Concordando com os termos da plataforma e clicar em Syngap, ok? Eu vou passar aqui para a dashboard da plataforma, pois bem, estamos... Opa, acabei de clicar aqui no outro botão Estamos aqui na dashboard da OBL Mine Mais à esquerda temos o menu, tá? Menu suspenso Em que apresentam as opções, né? O primeiro link é direcionado para Mine Beleza? Mais abaixo é demonstrado as moedas que são mineráveis da plataforma, né? Temos aqui Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripple, Ethereum e Bitcoin Cash O primeiro link acima é demonstrado a capacidade de mineração em CLD, GLOAD, ok? O valor de cada unidade desta simuladora de mineração é de 0,660 centavos de dólar, né? A unidade do CLD Inicialmente você não tem nenhum CLD, né? Você pode estar minerando o poder de mineração, né? Pode estar aumentando aqui, clicando em Mine Mas, para isso, né? É necessário você converter os Dogecoins que você receber, né? Temos aqui disponíveis 2.325 Dogecoins E mais abaixo também temos, né? 1.500 satoshis de Ethereum Você pode estar trocando aí pela capacidade de mineração, beleza? Eu vou novamente no menu aqui à esquerda, né? Temos as opções de depositar fundos São todas as moedas que são mineráveis da plataforma Você pode estar depositando, ok? Não existe valor mínimo para depósito Você pode estar depositando qualquer quantia, tá? A partir de um Dogecoin, por exemplo Comprar capacidade O terceiro link Você pode estar comprando a capacidade Também pode estar trocando Mas existe uma taxa de 10% Ok? Você precisa selecionar a moeda Que você tem disponibilidade de recurso, né? No caso eu tenho o Dogecoin Temos aqui a quantidade de 2.324 Dogecoins Na verdade é 2.325 Eu vou colocar aqui 2.325 Está dizendo que o valor está incorreto Então vamos colocar 2.324 mesmo E já é convertido aqui, né? Para 9.27 CLD E vamos fazer a troca, né? O exchange Pois bem, mostra aqui o histórico das operações Formando o horário E a quantia em Dogecoins A moeda Que estão trocados por 9.27 de CLD Também temos um pouco de Ethereum E vamos fazer a troca também do Ethereum Ok? As trocas, como vimos, foram instantâneas Vamos retornar em Mining Temos aqui 9.28 CLD Podemos minerar o próprio Hash Rate Da OBL Mine Começa a aumentar o valor Pausar é o mesmo botão E vamos minerar aqui o Dogecoin Mineração do Dogecoin Começa instantaneamente Ok? Eu vou deixar minerando o Dogecoin Por opção minha Vamos olhar os mínimos para o saque Vamos em Withdraw Os mínimos temos aqui em Bitcoin 400 mil Satoshi Aqui também mostra os outros montantes O mínimo de Dogecoin 1.000 Dogecoin 66.65 Ripples 6.5 milhões de Satoshis de Ethereum 36 milhões de Satoshis de Litecoin Ou Litoshis E 3.600.000 Satoshis de Bitcoin Cash Então vamos pelo Dogecoin mesmo São 1.000 unidades de Dogecoin Para poder estar sacando da plataforma Beleza? Affiliate Program Programa de Referidos Você pode estar pegando aqui o link Para você estar indicando E você pode estar aí Ganhando até 10% do valor Investido por suas referências Tá certo? Pois bem pessoal Retornando aqui ao vídeo Para poder mostrar As provas de pagamento A segunda prova de pagamento Da BitCine Nós temos aqui Foi feito O saque no dia de hoje 94.707 Satoshis No dia de hoje Tá aqui a hash Comprovando que a plataforma Está pagando Também temos prova de pagamento Da Nexus Mine Continua aí surpreendendo a todos Mais 27.966 Satoshis A devida hash Da Nexus Mine Pagou praticamente No modo instantâneo A Nexus Mine Também segue pagando No seu Quadragésimo dia 40 dias online E pagando Ok? Então vou deixar os links Mais abaixo Tá? Para você estar Conhecendo melhor Tanto da OBL Mine E temos também A BitCine Nexus Mine Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E nos vemos No próximo Valeu? Tchau 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 Tchau